Programa Pedra Angular, ecoando a verdade revelada. Natal de mesa farta e coração vazio. Natal de árvores e luzes artificial, mas o aniversariante não está presente. Natal de alegrias passageiras, viagens, roupas caras, brilho artificial. Mas o aniversariante não está presente. Natal, que nada muda. A essência dos sentimentos verdadeiros não muda. Os sentimentos verdadeiros não estarão presentes, como amor, misericórdia e compaixão. Por quê? Porque o aniversariante não está presente. Natal, bons momentos para o corpo, mas que a alma está vazia. Natal de lucro financeiro, mas o lucro real e verdadeiro não está presente. Por quê? Porque o aniversariante não está presente. Natal de luz artificial, mas que não tem a luz do mundo. A luz sobrenatural que ilumina todo homem. Natal, momentos de enfeites, momentos de presentear. Mas o maior presente, a maior dádiva que Deus deu ao mundo, não está presente. Natal de festa regada de bebidas, alegrias passageiras. Momentos que jamais se eterniza. Momentos que parecem bons, mas que o coração das pessoas continuarão fazendo. Eu costumo sempre dizer, a manjedoura está vazia, é porque Ele cresceu. A cruz está vazia, é porque Ele venceu. O túmulo está vazio, é porque Ele ressuscitou. O meu coração está preenchido, é porque Ele reina. Você não mais encontrará Cristo na manjedoura, não encontrará Ele na cruz, não encontrará Ele no túmulo. Mas qual o local que Cristo habita hoje? O meu coração. E pode habitar também no teu coração. A verdade não é uma ideia, um estado ou um conceito da mente. A verdade está manifesta em uma pessoa. Quem é esta pessoa? Cristo. Ele é o único que pode te libertar, se você tiver um relacionamento íntimo com Ele. Você quer fazer deste Natal um momento, ou seja, a eternidade para você? Coloque o aniversariante em tua vida. Parece loucura, mas as pessoas vão comemorar mais um Natal, sem o aniversariante, e Ele não nasceu neste dia. Parece loucura, parece loucura, as pessoas parecem que estão loucas. Por quê? Porque não conhecem a verdade. Como se comemorar uma festa, onde o aniversariante não nasceu naquele dia, e Ele não está presente? Que Deus te ajude a conhecer a verdade. A ouvir esta reflexão e começar a colocar em prática as verdades de Deus. Porque só a verdade pode te libertar. Xalão! Gostou do vídeo? Se inscreva em nosso canal Tabernáculo em Pedra Branca, Paraíba. Nosso contato para qualquer dúvida é 839-8806-4810. Estamos à sua inteira disposição. Xalão! 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 Xalão!